A CIDADE NO BRASIL Pernas brancas, pretas, amarelas Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração Porém meus olhos não perguntam nada O homem atrás do bigode é sério, simples e forte Quase não conversa Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu não era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução Mundo, mundo, vasto mundo Mais vasto é meu coração Eu não diria te dizer Mas essa língua Mas esse conhaque Bota no agente como ouvido como diabo Mundo, mundo, vasto mundo O que é que eu ainda te recebi Minha 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 Legenda Adriana Zanotto